É de sonho e de pôr o destino de um só Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo É de Lásbio e de Nó, de Gibeira, hoje Ló, desta vida cumprida a sua Suba e vira, vira, glória nossa, Senhora, vira, glória e sida Ilumina, vira, escorre, funda, feita, minha vida Suba e vira, vira, glória nossa, Senhora, vira, parecida Ilumina, vira, escorre, funda, feita, minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventuras Descasei e joguei Investi Desisti Se a sorte Não sei Nunca vi Suba e vira, vira, glória nossa, Senhora, vira, parecida Ilumina, vira, escorre, funda, feita, minha vida Suba e vira, vira, glória nossa, Senhora, vira, glória nossa Saúde Curaba e vira, glória nossa, Senhora, vira, glória nossa Evangelho Existe H갑 Música O meu Deus é que é a sangria, o que está, te vou lá, te vou lá, te vou lá. Supa, é que na ver a cor a nossa, é que na ver a parecida, e no milha venha escolha, e no milha venha, e no milha venha. O que é minha vida, mora nossa, melhor a minha parecida Que dominante a minha escolha e conta o bem da minha vida Vida Vida